Fala rapaziada, eu sou o Breno Emaniani, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E seguinte, hoje eu estou aqui com uma presença ilustre Presença que vocês gostaram muito, que é simplesmente o meu irmão mais novo Tiago, que é tímido, tá gente? Ele tem vergonha de aparecer na câmera, então não reparem Você já abriu pacotinho de figurinha da Copa? Ah, só alguns Só alguns? É E você já te conseguiu tirar alguma lendária desses pacotinhos? Lendária? Nunca conseguiu? Não De verdade? Sério Eu já tirei acho que umas 3 vezes, 4 vezes Isso Sério, abrindo pacotinho Hoje nós vamos abrir vários pacotinhos da Copa e tentar pegar uma lendária Gente, aqui tem tipo assim uns 500 reais de pacotinho de Copa, né Tiago? Nossa, tem muito pacotinho É, muito pacotinho, nós vamos tentar tirar a lendária Você tá preparado? Se você conseguir É, ela é sua Se você conseguir tirar uma lendária, a lendária é sua Pode começar Você começa que eu quero ver como que você vai ir Cuidado pra você não rasgar a figurinha Ó, vamos ver, vamos ver Ai, acho que não saiu nenhuma Não, acho que não veio lendária, ó Deixa eu ver Nenhuma, nenhuma lendária É Tudo bem, não tem problema Tem muito pacotinho, deixa eu abrir um agora pra ver se eu vou conseguir tirar Vamos lá, ó Pacotinho, minha vez Vamos lá, esse pacotinho é diferente, você vê Tiago? Só que as figurinhas são as mesmas Só o pacotinho que mudou, tá ligado? Olha só Zero lendária aqui também Ó Tudo bem É figurinha, depois a gente vai usar pra bater bafão, fechou? Fechou Então vamos lá, sua vez Ah, deixa eu ver Escolhe bem Escolhe bem o pacotinho Sentiu, né? Esse aqui já As que tem lendárias são mais pesadinhas, tá? Vamos ver Ó Ó, tá abrindo Hum, acho que nenhuma Deixa eu ver Hum, nenhuma Nenhuma lendária Tudo bem, não tem problema Acho que agora eu tô com sorte Eu vou tirar uma lendária Então vai Beleza, vamos lá Escolhi esse aqui Eu escolhi aleatório Ó, já veio uma dourada Ó Já consegui uma dourada, ó Uh, o que que é isso? Seleção do Brasil de 1958 Nossa E ainda veio um pedaço aqui Isso aqui é o que? O símbolo da Copa? Figurinhas boas, mas Vamos lá, sua vez Hum, essa aqui, ó Essa aí? Essa mesmo Então vai lá, vamos ver Cuidado você não rasgar figurinha Ó O que que vem aí? Uh O que que é isso? Seleção dos Estados Unidos É Seleção dos Estados Unidos? Legal, legal Figurinha dourada Não, é Essa aí, inclusive Você pode usar o código dela Pra ganhar um pacotinho virtual No álbum virtual Que isso? Da hora, né? Vamos lá Deixa eu sentir um pouquinho Acho que eu vou pegar agora Esse aqui Tá aqui embaixo Esse aqui vai ter lendária, Thiago Esse aqui vai ter lendária Não tem Não tem Pelo visto não tem mais Seleção do Brasil de 1970 Caramba, essa eu nunca tinha tirado Aquela de 1958 Eu já tirei várias vezes Aham Mas essa aqui de 1970 Eu nunca tinha tirado Que isso Da hora Então tá Então Aqui eu vou pegar essa Essa aí Tô sentindo que essa aqui Então vai Vamos ver se tem lendária Nossa, tô muito azarado Não tem, não tem Não tem? Não tem Ó, mas a bola da copa Ó Ó que legal a bola, rapaziada Da hora Da hora Já é uma figurinha que eu não tinha E eu quero ganhar ela no bafão contra você Rapaziada, esse é o típico vídeo de abrindo figurinha, tá ligado? Raíssa Abrindo pacotinho de figurinha pra tentar tirar lendária Vamos continuar aqui, agora é minha vez Vamos lá Vamos lá, vamos lá Mais uma pacotinha aqui, ó Vamos fazer o seguinte Cada um agora abre três pacotinhos de uma vez Fechou Pra ver se vem, ó Vamos lá, Otá Vou escolher um Já não veio, mas veio aqui seleção do Japão Eu acho que é dessa copa, inclusive Ó É Seleção do Japão Vamos pro segundo Segundo pacotinho Veio... É Pelo visto, não veio também Mas veio a, ó Seleção do Catar Da hora, né? Os sediadores da Copa do Mundo, né? Exatamente Desse ano Vamos lá Terceiro pacotinho meu Seguido Não é lendária Mas, ó Tem a seleção da Austrália E temos aqui outra figurinha lendária Federação Equatoriana de Futebol É Equador, né? Vamos lá Sua vez de abrir três pacotinhos de uma vez Vai lá, Thiago Três de uma vez Três aqui, ó Esse, esse Esse aqui tá bom também Uh Vai lá, hein Três pacotinhos Pode abrir Opa, opa Tem uma seleção aqui Seleção da Alemanha Ó, seleção da Alemanha Ó, o estádio Esse é o estádio da Copa do Mundo Deve ser um dos estádios que vai ter jogo, né? Nossa E olha a seleção da Costa Rica também Da Costa Rica Caramba, você tá tirando várias seleções, hein? Vamos lá Próximo Próximo pacotinho Opa, opa Opa, opa Nada Nada Esse aí veio só jogador Esse aqui veio muito ruim Terceiro pacotinho Seguido Vamos ver Eu acho que é antiguinho Ou não Ou foi impressão minha Não, tem o Lewandowski Mas só Ou Rafinha Ou Rafinha do Brasil Cara, jogador do Brasil É importante ter É É importante ter Vamos lá Minha vez agora de novo Rapaziada Seguinte Agora Eu vou fazer uma coisa Que pode ser uma loucura Para alguns Eu vou rasgar Um pacotinho desse no meio Você vai rasgar? Eu não sei o que tem nesse pacotinho Ó, vou pegar até outro aqui Para ninguém falar nada Peguei qualquer um aqui Ó Vou fazer o seguinte Vou jogar para cima E o pacotinho que estiver mais perto de mim É o que eu vou rasgar Ó, joguei E esse aqui Esse aqui foi o que caiu em mim Vou rasgar ali no meio Se tiver lendária Ela vai rasgar também Meu Deus Vocês estão preparados, gente? Vocês estão preparados? Vamos lá Rasgar no meio As figurinhas também Vou rasgar Três, dois, um e Nossa Rasguei no meio Vamos ver o que tinha aqui Ó Ó Nossa senhora Não tinha lendária, rapaziada Olha só Olha só Nossa, ainda bem Não tinha lendária Meu Deus do céu Tiago, vou desafiar a fazer a mesma coisa Ah Você vai rasgar um pacotinho? Vou Então tá Vamos ver o que vai vir Então nesse pacotinho Esse aqui, hein Esse pacotinho Tá, rasga ele no meio Tá Ai Hum Agora vamos ver O que tem dentro Ai, tomara que não tenha lendária Tomara que não tenha lendária Ah, não tem Não tinha? Ai, ainda bem Ufa É loucura Vamos parar de fazer isso Vamos continuar abrindo Procurando lendária Vamos, meu Deus Então bora Vamos lá Deixa eu continuar normal Que isso é muita loucura, mano Mas tudo bem Vamos lá Opa 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 Veio uma dourada aqui Veio mais de uma dourada, inclusive O que? Esse pacotinho tá bom Ó Veio essa dourada aqui Jogador Outra dourada E outros jogadores, né Inclusive tem um código aqui, ó Pra eu resgatar meu pacotinho virtual Bora lá Sobre, Thiago Ó Opa Seleção da França Deixa eu ver Seleção da França Dourada Não É uma vez Tem uma vez Não Não tem Thiago O que você acha da gente abrir três de novo? Vamos abrir Só que agora eu vou tentar abrir as três de uma vez Vamos lá? Vai Ó Abre Abre as três de uma vez Vamos lá, ó A primeira Isso daqui Olha só Não veio nenhuma lendária Essa daqui Eu acho que também não veio lendária Mas veio figurinha dourada Da França Ó Ó que legal E essa última Não tem Mas tem o Marquinhos do Brasil Marquinhos do Brasil Da hora, da hora E essa figurinha aqui Que não é do Brasil também Essas três aqui Essas três aí? Essas três Cuidado pra você não rasgar a figurinha Ih, tá Você quase rasgou aí Quase que eu rasgo Imagina se tem lendária Nossa senhora Imagina rasga lendária, ó Nossa Aí já tem seleção que eu tô vendo Tem Camarão Beleza Não tem lendária Vamos ver a outra Que você rasgou Não tem lendária? Ó Mas tem uma figurinha dourada Boa Gostei E não tem Não tem Vou abrir agora o último pacotinho Tá? E esse pacotinho eu acho que vai vir lendária Se liga Se liga, se liga, ó Pacotinho da Copa Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Não veio Mas veio uma dourada Certo? É Veio uma dourada Abrindo o pacotinho Em busca de figurinha lendária E não deu certo Entendeu? Mas vamos ver o seguinte Esse vídeo tá ficando muito grande Se vocês deixarem muito like Eu faço a parte 2 dele E aí meu parceiro Eu vou abrir pacotinho Até vir lendária Eu não vou parar Tá ligado? Você topa participar? Topo Então fechou Então deixa muito like Se inscreve no canal E comenta aí Se vocês querem a parte 2 desse vídeo Fechou? Tamo junto Tiago Obrigado É nóis Depois eu quero bater um bafão Com essas figurinhas suas Fechou? Você vai perder É Vamos ver Falou rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho